O Flamengo vai se arrepender de ter nascido. O Flamengo vai se arrepender de ter nascido. Vocês lembram quem foi que falou isso? Vocês lembram? Pois bem, foi um gremista que na verdade está se tornando, e eu acho que já até é, um corintiano. Porque o canal dele só fala de coríntias. E o mesmo falou que o Flamengo iria se arrepender de ter nascido quando entrasse no Itaquerão para jogar contra o Coríntias. Só que o Flamengo não sentiu o tal do clima hostil que o Mateuzinho falou. E o Chico Garcia, olha só a carinha de bumbum do Chico Garcia, o que ele falou depois que o Flamengo eliminou o Coríntias. Eu posso até dizer o Coríntias do Chico Garcia. Ele é gremista e é corintiano. Olha só a carinha dele. Está hilário. Então, já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, bem rapidão, galera, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Mengão classificado, classificado para a final da Copa do Brasil. Eliminamos a gambasada, o Coríntias e o Chico Garcia. O Chico Garcia. Esse que vocês estão vendo aí. Em uma live lá atrás, algumas semanas atrás, para ser mais preciso, depois que o Flamengo venceu por 1x0 o primeiro jogo no Maracanã, o Chico Garcia falou que o Flamengo iria se arrepender de ter nascido, de enfrentar o Flamengo, quando fosse enfrentar o Coríntias na Neoquímica Arena. Coríntias eliminado pelo Flamengo e o Chico Garcia falou isso aqui. Olha só o rostinho desse rapaz. Depois que o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo. Vamos acompanhar? Vamos lá. Que gracioso, que gracioso. E aí, turma? Não deu. Não deu, não deu. O Flamengo conseguiu segurar o Corinthians com um jogador a menos por mais 70 minutos, praticamente. 45, sou ruim de conta, né? Mas desde os 27 do primeiro tempo, o Bruno Henrique foi expulso merecidamente e o Flamengo, com um jogador a menos, sabota, sacrifica completamente o seu ataque, né? Porque aí ele tira o Gabigol para colocar o Fabrício Bruno, ele, eu digo, o Felipe Luiz, e desta maneira o Flamengo amarra o Corinthians. Amarra o Corinthians. Que atuação impressionante. A gente tem algumas coisas para falar. Por exemplo, acho que essa eliminação se dá por alguns fatores. O primeiro jogo no Rio de Janeiro, quando o Ramon Dias simplesmente rifa a classificação, colocando o Coronado e Garro juntos, deixando com que o Flamengo amassasse o time do Corinthians. E ainda assim, ele deu sorte porque o Corinthians voltou com uma vantagem do adversário de apenas um gol, porque poderia ter sido muito pior. Esse foi um detalhe. Talvez o Flamengo ganhasse da mesma forma o jogo no Maracanã, o jogo de ida. Mas o Corinthians naquele jogo deu uma facilitada. Beleza? Ah, rapaziada, eu esqueci. Créditos, imagens, direitos autorais deste vídeo que nós estamos acompanhando aqui. É lá do canal Chico Garcia, tá? Vai estar aqui na descrição o link do canal dele. Vocês podem ver aí também Chico Garcia. Vamos lá. Segundo ponto. CBF está de parabéns. Porque vocês viram como o Flamengo encarou o Fluminense, que é adversário direto do Corinthians na zona do rebachamento, no meio da semana, né? Completamente destroçado e desmanchado. Mas aí a CBF conseguiu estrategicamente trocar a data para que o Flamengo estivesse reforçado. E aí a gente viu o que aconteceu, né? O Flamengo reforçado, ele é capaz disso. Mesmo com o jogador a menos, mesmo com o desfalque ou outro, ele tem uma qualidade técnica muito superior. E o outro detalhe, gente... Ué, o que foi, Chico? Agora é culpa da CBF? Do Flamengo se classificar? Do Corinthians não ser capaz de eliminar o Flamengo com um a mais? Outro detalhe é que o Flamengo tem um jogador chamado Gerson, né? Que ele é um absurdo. Ele é um absurdo. Ele é fantástico. Ele é impressionante. Ele domina o meio campo, o jogo. Ele tem o que os craques têm, né? Ele controla o jogo a partir do jogo dele. Gerson é fenomenal, cara. Consegue controlar a partida e ditar o ritmo. A respiração do jogo vai no ritmo da respiração do Gerson. Ele, um cara, um cara, conseguiu fazer isso no jogo. E também a gente teve outro fator que foi... Aí vocês entendam como quiserem, né? A não inscrição de Memphis Depay a tempo. Ué, vai agora também culpar o Flamengo? Do Memphis Depay não ter sido inscrito a tempo? Hã? Mas não era o Flamengo que ia se arrepender de ter nascido? Não deu tempo, né, CBF, pra inscrever o Memphis Depay. E claro que é um jogador hoje que faz falta no elenco do Corinthians. Haja vista as alternativas que o Ramon tinha hoje, né? E ele colocou todo mundo que ele pôde, né? O Romero foi titular, o Yuri Alberto também. Depois ele tentou o Pedro Henrique, o Giovani. Sobrou só o Héctor Hernandes, o espanhol, que até perdeu espaço nos últimos tempos, depois de ter perdido um gol feito. Acho que contra o Flamengo, inclusive. Pois bem, o Memphis seria uma grande alternativa. E como joga melhor o Yuri Alberto com o Memphis, né? Quando o Yuri Alberto é a referência do ataque, ele acabou tendo dificuldades na finalização. Teve uma bola ou outra interessante, né? Um chute de perna esquerda que o Rossi faz uma baita defesa. Mas, de resto, o Corinthians até teve mais finalizações, mais escanteios, ficou mais com a bola. Isso tudo é verdade. Agora, a estratégia do Flamengo, ela foi muito correta. Ela foi muito certeira. Ela foi muito cirúrgica. E aí a gente tem que exaltar Filipe Luiz. E é outro fator, é outro fator dessa eliminação. O Corinthians começou a ser eliminado e, por consequência, o Flamengo começou a estar na final da Copa do Brasil quando o Flamengo demite o Tite. Quando o Flamengo demite o Tite naquele momento... Isso é óbvio, viu, né, velho? Isso é óbvio. O câncer, né? Até não é uma palavra feia, mas o problema no Flamengo era o Tite, tipo, claramente. E coloca o Filipe Luiz, a partir daquele momento o Flamengo renasce. Renasce não só com o Gabigol, não só com algumas mexidas táticas, né? O Léo Ortiz vindo para a defesa, ele dando mais sequência para alguns jogadores. Não, não é isso. É o ambiente, o modelo tático e hoje foi uma aula. Hoje foi uma aula de como você suportar a dificuldade de ter um jogador a menos durante boa parte do jogo. Você precisar entender o resultado como um somatório do jogo de ida. Então, estratégico, né? O Flamengo foi estratégico. E o Flamengo, cara, se permitiu sofrer. E vejam só, nem sofreu tanto assim. Claro, o Corinthians chegou, o Corinthians tentou, o Corinthians correu. Realmente, o Flamengo não sofreu tanto assim, cara. No segundo tempo, parecia que era o Flamengo que estava com um homem a mais. É inacreditável. O Felipe foi, o Felipe Luiz foi sensacional, cara. O cara é bom mesmo. No final, ali estava dando dó, cara. O Garro já não tinha mais perna. O que correu o tal do Rodrigo Garro? Correu para cima e para baixo, para lá e para cá o campo inteiro. Mas chegou uma hora que não deu, cara. Não deu. A perna pesava. E aí, o tempo vai passando. O Corinthians precisava de um golzinho. Um golzinho. Mas o jogo, ele era tão tenso, tão nervoso, tão adverso, que ele começa com oito minutos a ter um gol do Flamengo. Quando estava onze contra onze. Aí, depois, tem a expulsão do Bruno Henrique. O que você pensa assim? Bom, agora, o Corinthians tem chance de poder, sei lá, fazer pelo menos um gol para levar para pênaltis. Vai ter tempo para isso. Só que aí você tem, do outro lado, um treinador, né? Que está se formando ainda como técnico, mas é um treinador de futebol. Eu estou falando do Felipe Luiz. Ele, sem fazer muita coisa, reorganizou o time do Flamengo. E, cara, sacrificando o ataque. Porque ele perde o Bruno Henrique, expulso, e ele tira o Gabigol. E eu falei, caramba, o Flamengo não vai mais atacar. Atacou. Atacou. Com o Gerson, especialmente. O Wesley. Depois entrou o Plata. O Wesley também. O Arrascaeta sempre levou perigo. Atacou. O Flamengo atacou, mas sem sustos. Ele atacou na hora certa. Na hora em que ele conseguia tirar a bola. E o Gerson tirava a velocidade do jogo. Quando a bola batia no pé dele, ele, parei, rapaziada. Calma, calma, que o negócio é comigo. Deixa que eu administro isso aqui. Gerson. O Gerson. Foi determinante. E o Felipe Luiz tira o Gabigol. Coloca o Fabrício Bruno. Três zagueiros. Avança um pouquinho o Léo ali, né? Mas se defende numa linha de cinco. E deixa o Gerson solto e o Arrascaeta, especialmente. Pra eles poderem controlar o jogo. E ter mais a bola pra evitar o Corinthians atacar. E o Corinthians não conseguia encaixar alguns passes. O Garro tentava, o Coronado tentava. Acho que o Ramon demorou pra mexer. Mas eu hoje... Eu bati muito no Ramon lá no Maracanã, tá? Bati muito. Acho que ele foi totalmente responsável pelo Corinthians ter sido amassado no primeiro jogo. Nesse jogo da volta, nesse jogo, quando tem a expulsão do Bruno Henrique, eu vi muito torcedor aí cobrando a mexida imediata do Ramon. Pô, tira um volante, bota um meia, vai pra cima. Eu entendo o Ramon. Nesse jogo, tá? Nesse jogo. Acho que ele fez aquilo que ele podia fazer com as peças que ele teve à disposição. Porque naquele momento, você abriu o meio de campo muito cedo, eu também esperaria o intervalo. Eu também esperaria o intervalo como eles... Eu tô rindo aqui, galera, dos comentários aqui que ficaram salvos. A galera, o Flamengo vai se arrepender de ter nascido. E aí o Martini estava dando sinais ali de desgaste, até uma lesão, acho que ele sentiu. E o Gustavo Henrique amarelado, o Gustavo Henrique mal, viu? Mal. Lento, né? E é uma zaga que eu não acho que funcione mesmo, André Ramalho e Gustavo Henrique. Não sei por que ele não escalou o Kaká. Teve aquela chegada do Ascaeta que ele botou na frente. Se o Gustavo Henrique não faz a falta, tchau. E era pra expulsão. Esse lance era pra expulsão. Era pro seu Gustavo Henrique ter sido expulso. Arbitragem uma vergonha. Ainda não marcaram um pênalti a favor do Flamengo. Uma vergonha. É um lance discutível, mas entendo que por ser lateral, a decisão da arbitragem tenha sido por amarelo. Mas o Flamengo vai reclamar por um vermelho. E acho que está no direito de reclamar. Eu entendo o amarelo por ser uma falta lateral, mas o Gustavo Henrique ali correu um risco danado. Porque o Arrasca dá o tapa e já corta na frente. E o Gustavo Henrique perdeu. Perdeu na corrida. E aí ele tem que fazer a falta ao Arrasca. Aí depois entrou o Félix Torres. Não entendi por que não entrou o Kaká. Entrou o Félix Torres. Mas tudo bem. E aí o André Carrilho. O André Carrilho que é um jogadoraço. E ali tudo bem. Você abrir mão de um dos voantes. Porque o Carrilho é um cara que cerca também, que marca também, que vem de trás. E o Corinthians se propôs a atacar. E naquele momento você tem 45 minutos para resolver o jogo ou você está eliminado. Então tudo bem arriscar naquele momento. Logo que tem expulsão, eu entendo o Ramon não mexer. Entendo. Juro para vocês. Porque do outro lado tem o Flamengo, gente. E você tem que entender primeiro o que o técnico está fazendo. O técnico tirou o Gabigol. Aí você pensa, caramba, os caras não vão mais atacar. Vão abdicar de jogar. Vão só se defender lá atrás. Então vou manter o meu escopo aqui. E não foi isso que aconteceu. O Flamengo não ficou só lá atrás. O Flamengo ainda assim tinha e levava perigo em alguns momentos. Achei o Hugo muito inseguro. Acho que por tudo que se falou, acabou. O Flamengo está de parabéns também porque entrou na cabeça do moleque. Moleque e moleque. Não é mais tão moleque assim. Mas ele se abateu. Ele se abateu. Ele não saiu em nenhuma bola. Em muitos cruzamentos, na frente dele. Mas assim, o que eu falava, caramba, é só sair, dar um soquinho, segurar a bola. Aquele Hugo, seguro. Não foi esse cara. Ele estava visivelmente nervoso. Então, por tudo, o jogo tinha muitos ingredientes. E o Flamengo foi muito experiente. E esse é o ônus de você encarar um time que sabe jogar a decisão. E ali tem muitos jogadores que estão acostumados com isso. Pelos últimos anos, um Flamengo muito vencedor. Tem um técnico que tira a pressão dos caras. O Felipe Luiz tirou a pressão. A torcida ama o cara. Os caras amam o Felipe Luiz. Ele conseguiu tirar a pressão do Flamengo. Então, o Flamengo jogou solto. O Flamengo tinha vantagem. Sabia que ia encarar um ambiente hostil. Sei que está todo mundo me zoando aí. Mas eu sabia que esse ambiente ia ser desfavorável. E o Flamengo soube lidar com isso. Está tudo certo. Por conta do Felipe Luiz. Que o Felipe Luiz vai tremer com alguma coisa. O Gerson. Homem de gelo. Os caras souberam lidar com a pressão. E com a expulsão do Bruno Henrique no primeiro tempo. Então, assim. O Flamengo está de parabéns pelo jogo que fez. Pela série que fez. No primeiro jogo amassou o Corinthians. Só não foi mais por causa do Hugo. E lá o Hugo jogou uma enormidade. Mas nesse jogo. Nesse jogo. Ele estava... Claro. O Corinthians nem perdeu o jogo. Não estou dizendo aqui que... Meu Deus. O Hugo entregou a paçoca. Não é isso. Mas ele estava visivelmente tenso. Visivelmente tenso. E, cara. Chegou um ponto do jogo ali na reta final. A partir dos 30. Que o Flamengo chegou a estar melhor. Sim, exatamente. Muito por conta da figura do Gerson. Que começou a segurar a bola lá na frente. Perdeu ainda alguns gols. Cara, como o Corinthians se lançava. Para tentar buscar aquele gol do desespero. Aquele gol para levar para pênaltis. Muitas vezes o Gerson, o Alcaraz. O Plata. Mais para a reta final. O Aiton Lucas. Que entrou no lugar do Alexandre. E começou a apoiar pelo lado esquerdo. Muitas vezes os caras ficavam no mano a mano. E aí o Corinthians tinha que... Numa loucura. Sempre que estava indo. Tinha que voltar. Fazer uma dobra de marcação ali. Para impedir alguma coisa. E algumas bolas levaram muito, muito, muito perigo para o gol do Hugo. Então o Flamengo ainda teve a chance de fazer um golzinho no final. E de tentar se segurar. Cara, o Rossi fez alguma defesa absurda. Naquele chute do Yuri Albertson. Depois teve algumas bolas que passaram perto. O Yuri perdeu alguns gols. De capricho na finalização. A bola rondou muito. A bola chegou no Yuri algumas vezes. Mas ele não conseguiu ter competência para fazer o gol. E está tudo certo. É o artilheiro do time. Acontece mesmo. A gente já falou aqui que o Yuri está numa evolução. Especialmente quando ele joga. Sem ter essa responsabilidade. E aí hoje ele jogou com o Romero. Jogou mais centralizado. Jogou como nove mesmo. E teve dificuldades no acabamento das jogadas. Aí você vê a falta que faz o Memphis. Por mais dificuldade física que o Memphis possa ter. É um jogo que o Memphis gostaria de jogar. Jogo grande. Jogo de pressão. Em que numa bola parada ele pode resolver. Não estou dizendo que o Memphis vai resolver todos os jogos a partir de agora na bola parada. Mas isso pode acontecer. Enfim. O Corinthians rondou muito a área. Muito a área. Tentou. 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 E o Flamengo foi gelado. O Flamengo foi. Sabe. Respirou. E no regulamento. Assim como o Atlético Mineiro fez com o Vasco no sábado. Naquele gol do Hulk lá que define o confronto. Correndo alguns riscos também. Mas administrando. Não jogando 100% da sua capacidade. Isso o Atlético Mineiro. O Flamengo sabia que o adversário era difícil. Sabia que tinha risco. É a última chance de um título pro Flamengo na temporada. Que acho que o brasileiro é difícil. Beleza. Matematicamente acho que dá. Mas acho que é complicado. A Copa do Brasil sim. A possibilidade muito boa do Flamengo ainda ser campeão esse ano. Então eles sabiam do que representava esse jogo. E mesmo assim os caras perdem um cara no primeiro tempo. E conseguem segurar o Corinthians até o final. O Corinthians foi incompetente. O Ramon errou nas suas trocas. Eu quero... Tá ok galera. Tá ok. O Chico Garcia. A galera zoando ele pra caramba. Ele falando. Ele tá de olho nos comentários ali. Ele até falou. Eu sei que vocês estão me zoando. Por quê? Porque o Chico Garcia foi o cara que falou que o Flamengo ia se arrepender de ter nascido. Né cara? A gente viu aí ao longo desses dias. Dessas semanas que se passaram. Antes dessa partida. A gente viu muitos corintianos. Jornalistas corintianos. Influenciadores corintianos. Já com a soberba lá em cima. Achando que o Flamengo é um time qualquer. Até o próprio Felipe Luz na coletiva falou. Gente, respeitem o Flamengo. O Flamengo merece respeitar. Tem que ser respeitado. Pô. Parece que estão jogando contra quem? Contra quem? Eu não vou nem citar nomes de clube. Pra também não ser injusto. Mas, pô. Pensa que o Flamengo é pequeno. O Neto falou que a gente ia ser eliminado. Que o Corinthians ia passar por cima. O seu Benja. O seu Benja. Falou. Eu repito o que eu falei. Anotem aí. Anotem aí. O Corinthians vai eliminar o Flamengo. Seu Ronaldo Giovanelli. O seu Mano. Entre outros caras. O próprio Chico Garcia. O Flamengo vai se arrepender de ter nascido. Quando um cara fala isso, pô. Parece que o Flamengo não sabe lidar com pressão. O próprio Mateuzinho. O jogador do Corinthians. Ex-Flamengo. Teve a audácia de dizer. Vou deixar o recado aqui. O clima vai ter um clima hostil. E o Mateuzinho sentiu o clima hostil na cabeça dele. Mas, enfim, cara. O jogado lambaria pescado. Uma coisa é você estar confiante na vitória do seu time. Outra coisa é você falar que já ganhou. Isso é soberba. Você falar que já está ganho. Não respeitando o adversário. Aí é soberba. Aí vai ter que sofrer as consequências das zoações, né, Chico Garcia? Enfim. Quer assistir o restante dessa live do Chico Garcia. Que ele fez lá no canal dele. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. O link também dessa live. Tá do canal dele. Vou deixar dessa live. Vocês podem conferir lá o canal do Chico Garcia. E mais de um milhão de inscritos. Rapaz, o canal do homem bomba mesmo. Gremista corintiano. Gremista barra corintiano. Enfim. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.